Seja bem-vinda a 58ª aula do curso de matrizes do canal Passa a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que é o seguinte, efetuar a multiplicação entre essas duas matrizes quadradas de ordem 2. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício, o primeiro passo aqui para realizar esta multiplicação é saber se é possível multiplicar essas duas matrizes. E lembre-se, só é possível multiplicar matrizes quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Quando isso ocorre, haverá o quê? Será possível multiplicar essas duas matrizes e essa multiplicação vai resultar em uma outra matriz. Essa outra matriz vai ter o quê? O mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Agora, olhando aqui, a gente vê que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Aqui está a coluna, né? É 2 e o número de linhas aqui é 2. Então, pode-se fazer a multiplicação. Agora, sempre que a gente tem essa configuração, matriz quadrada vezes uma matriz quadrada, a multiplicação vai se dar da seguinte forma. Elemento da primeira linha vezes o elemento da primeira coluna. elemento da primeira linha, segunda coluna, vezes o elemento da segunda linha, primeira coluna. Então, 1 vezes 3, mais menos 1, vezes 0. Isso dá 3 mais 0, 3. Agora, primeira linha, segunda coluna, para a matriz que vai ser gerada dessa multiplicação. Eu pego aqui, ó, elemento da primeira linha, primeira coluna, da primeira matriz, vezes o elemento da primeira linha, segunda coluna. Mais elemento da primeira linha, segunda coluna, vezes o elemento da segunda linha, segunda coluna. Então, vou ter 1 vezes menos 3, mais menos 1, vezes 4. Isso vai dar menos 3, menos 4, menos 7. Próximo elemento. Elemento de segunda linha, primeira coluna. Vamos ter, ó, menos 2, vezes 3, mais 2, vezes 0. Ou seja, eu multiplico, ó, a linha da primeira matriz pela coluna da segunda matriz. Lógico que, lembre-se, sempre tem o quê? É o produto mais a soma de outro produto. Ou seja, é o produto aqui, ó, do elemento que está na segunda linha, primeira coluna, vezes o elemento que está aqui na primeira linha, segunda coluna, mais o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, vezes o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Agora, vou ter o quê? Menos 2 vezes 3, menos 6, 2 vezes 0, 0, menos 6, mais 0, menos 6. Próximo elemento. Vai ser o quê? Eu vou pegar, ó, toda essa segunda linha e vou multiplicar pela segunda coluna, mas havendo uma soma no meio. Então, vai ser o quê? Menos 2 vezes menos 3, mais 2 vezes 4. Menos 2 vezes menos 3, 6 positivo. 2 vezes 4, 8. 6 mais 8, 14. Agora, observe o seguinte, ó, voltando aqui. Aqui foi dito, ó, que a matriz gerada do produto, da primeira pela segunda, ou da matriz A pela B, vai ter o quê? O mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda. E é por isso, ó, que a matriz aqui resultante desse produto vai ter o quê? Duas linhas e duas colunas. Ela também vai ser uma matriz quadrada. Que vai ter, ó, esses elementos aqui. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiveram gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se vocês também tiveram gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. E aí Obrigado.